Fala pessoal, mais um vídeo de tratamento de pisos com os produtos da Seras Mil. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Seras Mil e vou mostrar para vocês como fazer a limpeza deste taco. Gente, a situação aqui é o seguinte, imagina que este taco foi lixado, calafetado, feito uma raspagem, ok? Já fazem alguns anos que isso aconteceu, mas o pessoal começou a aplicar cera de carnaval no piso, inclusive acredito que as últimas camadas devem ter sido a nossa, certo? Natural que vem encardindo, 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 cada vez mais e agora houve a necessidade de fazer a limpeza deste piso. Gente, como que vamos iniciar? Aqui eu não vou utilizar diretamente o nosso removedor de cera, eu vou utilizar primeiro água rasa, eu passo água rasa com o rolinho de tinta aqui em todo este piso, ele vai umedecer, amolecer esta cera de carnaúba e em seguida eu venho pulverizando o nosso removedor de ceras líquidas. A água rasa é um solvente, correto? Base petróleo e o nosso removedor de cera líquidas, no caso, é um solvente também à base de água. E o que acontece? O que ele ajuda, gente? A água rasa vai amolecer e o removedor de ceras líquidas vai ajudar a desengordurar este piso e fazer a limpeza. Vamos lá? Mostrar o processo para vocês, terem uma ideia de como que funciona. Olha lá, pessoal, agora sim, aplicando o nosso removedor de ceras líquidas da Ceras Mil, é um produto desengordurante à base de água, que costuma dissolver o filme acrílico, da cera acrílica, no caso, a base de água também. E neste caso, nós vamos utilizar ele como um limpador, um desengordurante também, para tirar o excesso de água rasa do piso e ajudar a fazer a remoção. Aqui, gente, eu passei somente água rasa. Vocês podem ver que aqui tem alguns pontos que estão claros, ó. Que é como se a água rasa não tivesse penetrado. É justamente onde tem o excesso da cera em pasto, tá? E aí a água rasa vai amolecer mais um pouco isso daí e o removedor vai ajudar a desengordurar e embolar toda essa água rasa para que ela saia, para que a gente consiga tirar isso lavando, pessoal. Vamos lá? Olha lá, pessoal, enceradeira industrial, disco de nylon verde e vamos esfregando todo o taco. Olha a melequinha que sai, gente. Que barato, tá vendo? Está desengordurando e removendo a cera em pasta, né? Que é o mais importante aqui. Tá vendo, pessoal? E assim o taco vai aparecendo. Eu vou repetir esse processo duas vezes, gente. Tá? Justamente para desengordurar direitinho. E com certeza vai ficar bem mais limpo. Bom, pessoal, agora chegou a hora de recolher essa meleca. E será simples assim, ó. Vai passando o rodo dos cantos, certo? Para o centro. Forma uma poça como essa. Com uma pazinha. Ó. O balde aqui, né? A pazinha. E vocês recolhem, gente. Simples assim. Bom, estou com uma mão, mas enfim. Ó. Olha que bacana. Tá vendo? Geralmente, gente, eu faço como? Eu puxo com o rodo, certo? Para dentro da pazinha. E é isso aí. Olha lá, pessoal. Pulverizamos a água novamente. Recolhendo agora um caldinho já bem mais limpo. Correto? E agora é só aguardar a secagem do piso e ver o resultado, gente. Mas para vocês terem uma ideia, né? Aqui, ó. Esse é o piso sujo, tá? Olha a diferença. É bem notável, certo? Piso sujo, piso... Piso lavado e ainda úmido, certo? Aqui foi feito um teste, né? Aqui eu acabei de aplicar a secagem, embora não seja o mesmo taco, tá? Porque esse taco é diferente, ele é um pouco mais rosado. Aí, essa... Deixa eu ver aqui se aparece. Enfim, aqui já é o acabamento final. Olha lá que bacana. Vem, ó. Aqui já foi feita a limpeza, a remoção, apareceu o taco e já fez a aplicação da cera. Aqui também, ó. É um escritório, né, gente? Então nós temos que mudar as coisas para lá e para cá. Tá vendo só que bacana, gente? Olha a diferença. Show de bola, né? Porque assim, o que acontece? Quando começa a sujar demais, já não percebe que é um taco. Até que aqui no celular, a filmagem, ele destaca um pouco. Mas a olho nu aqui, gente, ele parece um barro que só... Quando fez essa limpeza, ele destacou o rejunte do piso e cada taco, né? Tá vendo? Olha que bacana. Aí, quando insera, fica melhor ainda. Fica hidratado, né? Então, vamos lá. Guardar a secagem desse piso. E aí, pessoal, a dica bacana para passar o pano úmido é assim, ó. Cabe extensor, rodo médio e um pano de microfibra que ele desliza melhor no piso. Embora a gente tenha bastante dificuldade para ele deslizar, ele ainda desliza muito melhor que um pano de saco, tá? Gente, usamos água quente, tá? Para fazer esse processo, fazer a limpeza do piso. Famoso, bom e velho, rabo quente, né? Uma resistência que ligamos na tomada e colocamos na água. Aquece a água. Aqui, brincando, deve estar uns 50 graus, certo? Aí dá para usar sem luva. Mas, geralmente, quando começa a sair fumaça, uns 65. Aí, gente, só lavando entre ele que é para segurar, tá bom? Então, com essa água quente, agora eu vou aproveitar e fazer a limpeza do rodapé para desengordurar e tirar mais alguma coisa. Porque, gente, água quente é show de bola. Além de desengordurar, ele limpa e seca mais rápido o piso, justamente por conta da temperatura. Vamos lá? Bom, pessoal, agora fazendo a aplicação da cera de carnauba das ceras 1000. Vou te mostrar para vocês, né? A latinha aqui, o rótulo. Gente, a cera é em pasta, correto? É uma cera de carnauba em pasta. Antigamente, qual o processo que eu faria? Eu colocaria um pouco da cera de carnauba, eu colocaria a enceradeira em cima, ia deslizando e aplicando. Hoje em dia, eu tenho uma técnica um pouco mais prática e jogo um pouco melhor, tá? Pega a nossa cera de alto brilho das... desculpa, pega a nossa cera de carnauba das ceras 1000, correto? Põe aqui, ó, nesse fogãozinho. Gente, ele derrete rapidinho. E eu adiciono água raspa, certo? Seria o solvente. É um solvente próprio, na verdade, né? Mas a água raspa você vai conseguir fazer isso. Ela fica no estado líquido, correto? E você simplesmente faz assim, ó. Molha o rolinho de pintura aqui, correto? E vem espalhando essa cera. Dessa forma, gente, a cera penetra melhor na madeira. E quando vocês lustrarem, o excesso vai sair da parte superficial e o restante na parte interna, que é o mais importante de tudo, certo? Então fica uma dica bacana pra vocês aí. E a aplicação é simples assim, fica muito mais rápido, gente. E também, assim, ela demora um pouquinho mais pra secar justamente porque é um excesso maior de cera. Embora ela esteja diluída, mas um excesso maior, tá? Então ela demora um pouquinho mais, mas vale a pena porque hidrata completamente o taco. Vamos lá, pessoal? Aí, pessoal, olha que bacana. Feita a limpeza, olha a diferença do restante do piso, certo? Como vocês viram aí agora, a aplicação da nossa sereia de carnaúba. Olha que bacana aqui, pessoal. Sereia de carnaúba Serasmil. Simples assim, derreto ela. Põe aqui no fogãozinho, derreto ela e misturo com solvente específico, né, gente? No caso, vocês podem misturar com água rasta, tá? Mas existe um solvente específico pra isso. Põe ali, pessoal, derreto ela, né? Põe ela no estado líquido aqui e faça a aplicação. Então fica show de bola. Vamos lá? Ver o resultado final? Olha lá, pessoal, que bacana. Fiz a aplicação da sereia de carnaúba, daquela forma que vocês viram. Depois ilustrei com a enceradeira industrial. Gente, primeiro pra forçar a secada, eu utilizei essa enceradeira aqui com esse escovão de nylon macio, tá? Pra dar um aquecimento no piso e ele secar um pouco mais rápido. Ventilador ajudando, é claro. E depois a enceradeira industrial com o disco de nylon verde, que é aquele abrasivo, porém eu estou usando um gasto já, justamente pra tirar um pouco do excesso da sereia, não arranhar o piso. E depois um disco amarelo, alguns chamam de champanhe, enfim, que é pra dar o polimento, gente. Então, vocês percebem quantas coisas eu tenho que fazer pra acelerar o processo de secagem e ter um resultado bacana, certo? Agora, infelizmente, vamos ter que parar o serviço e continuar o restante apenas amanhã. Vamos lá, pessoal? É isso aí, pessoal. Piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da Serasmil. Gente, olha que bacana o resultado. Ficou show, gente. E é isso aí, remoção total feita da sereia de carnauba e uma nova aplicação, gente. Olha que bacana. Olha o brilho, né? Gente, aqui é o seguinte, esse taco foi raspado algum tempo atrás e é bem possível que sobraram alguns resíduos, tá? Na madeira. Então, esse piso aqui, nós lavamos ontem à noite, né? Que já era noite. Lavamos o piso, retornamos hoje no dia seguinte, lavamos novamente justamente porque apareceram essas marcas aqui. E aí, infelizmente, constatamos que realmente é o acabamento quando eles fizeram o lixamento do piso, a raspagem do piso. Nessa região, eles não conseguiram retirar 100%, mas, enfim, né? Quando o piso tá lixado, isso não é visível. Só no momento que você limpa, que você trata, que ele fica visível. Enfim, o que foi possível ser feito para não fazer a raspagem foi feito de acordo com o que o cliente me pediu. Certo, gente? Pessoal, na descrição de todos os vídeos postados aqui, eu sempre ponho nossos telefones fixos, o endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor. Sugiro que entrem em contato, primeiramente, comigo, Roberto, e eu, o esporte técnico da empresa Seras Mil, e me enviem fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliá-los na compra do material, no manuseio do mês ou no orçamento, caso precise. Gente, dica muito importante, tá? Eu não atendo as ligações no celular, vocês me enviem o WhatsApp, tá liberado o áudio, tá? Vídeo, áudio, me envia todas as informações, e eu dou retorno em breve a todos, tudo bem? Geralmente, de fim de tarde para a noite, tô retornando ao término de cada serviço. E se tiverem urgência, por favor, liguem no fixo da empresa, lá o atendimento é imediato. Obrigado, pessoal. Até a próxima.